Oi turminha, bom dia para vocês turminhas da segunda fase A, bom dia para vocês turminhas da segunda fase C, aqui estamos novamente para mais uma aula e vocês estão percebendo como a gente está ficando cada dia mais lindo, isso, cada dia mais lindo, porque nós estamos fazendo a apostila, tudo certinho, nós estamos aprendendo e cada vez que a gente aprende alguma coisa, a gente fica mais bonito, não é mesmo? Porque a gente fica inteligente, isso, muito bem, então vamos lá, peguem a apostila, ontem foi a página 8, depois da página 8, vem a página 9, vamos lá, coloquem o nome de vocês, eu vou colocar o meu, Marcia, posso escrever meu nome inteiro? Pode, escrevo o nome de vocês inteirinho, se ontem foi dia dia 28, hoje é dia 29, do mês 7 do ano 2021, está acabando o mês 7, que é o mês de julho, né? Então vai ficar assim o nome e a data. Muito bem, olha só, o que vocês estão vendo aqui? Uma árvore, uma árvore, essa árvore é sombrífera, só faz sombra? Ou ela tem frutos? Isso, ela tem frutos, isso, ela tem frutos, então ela é uma árvore frutífera, porque ela nos dá frutos, vocês sabem dizer que fruto, que fruta essa árvore nos dá? Quem é que sabe? Isso, muito bem! Quem já assistiu a aula de hoje, viu que tem uma musiquinha lá, é... Qual musiquinha que é? É essa daqui, ó, é... Olha, tem um versinho da musiquinha aqui, qual é o versinho? Meu limão, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez sindolelê, outra vez sindolá-lá. Quem que ouviu lá da Galinha Pintadinha número 3, a música Meu Limão, Meu Limoeiro? Quem não ouviu, ouça lá. Lá na hora da história, tá? Aparece a musiquinha. Vamos cantar de novo? Vamos lá, ó. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez sindolelê, outra vez sindolá-lá. É um versinho de origem popular, não é mesmo? Quer dizer que todo mundo conhece essa musiquinha. Joia! O que será que nós vamos fazer nessa atividade? Bom, vocês vão ouvir a música e cantar. Ouvir vocês ouviram lá, né? No link da música. E a tia Márcia cantou do jeitinho da tia Márcia aqui pra vocês ouvirem. A tia Márcia não é cantora, mas acho que deu mais ou menos pra vocês entenderem o ritmo da música. Muito bem. Agora, aqui tem a letrinha A e a letrinha B. Está fazendo uma perguntinha pra vocês, ó. A música tem o nome de duas árvores. A hora que a tia cantou a música aqui, apareceu o nome de duas árvores. Quais são? Quais são? Vocês vão pegar um lápis de cor e vocês vão circular. O pé de limão nos dá limão. Ele é chamado de... Hum, ó lá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda. Aonde que aparece o nome do pé de limão? Ah, muito bem. Então, vocês vão circular. É o limoeiro? E ele é um pé do que? De? Isso. Jacarandá. Muito bem. Circulou. Outra coisa, ó. Outra coisa. Então, ó. Qual a... A música tem o nome de duas árvores que são limoeiro e jacarandá. Jóia circular. E tem aí duas palavrinhas que elas rimam. Como... Aonde que a gente acha a rima? No começo da musiquinha ou no final? No final. Como eu sei que rima? Porque termina igual. Muito bem. Aí vocês vão pegar outra cor de lápis ou de canetinha. Deixa a tia pegar aqui. E vocês vão circular. Vamos ver, ó. Aqui, ó. Termina em R, O. Aqui termina em D, A. Aqui L, E. E aqui L, A. Não. Aqui termina... É O, A, E, A. Qual que termina igual? Que repete a letrinha? Isso! Muito bem. Aquela que termina com A, né? Então, quais são as palavras? Jacarandá e Dindolalá? É? Isso! Então, essa... Essa palavrinha aqui, ó. Que termina com A. E essa daqui... Que também termina com A. Ela rima? Jacarandá e Dindolalá. Olha lá. Rima, não é mesmo? Então, vamos cantar pela última vez, ó. Meu limão, meu limoeiro. Meu pé de jacarandá. Uma vez, Dindolêlê. Outra vez, Dindolalá. Jóia! Então, ó. Já fizemos a letrinha A. Já circulamos aqui as duas árvores. O nome das duas árvores. E já descobrimos as palavras que rimam. Jóia! E a letrinha B, o que está pedindo para a gente fazer nesse quadrado aqui? O que está pedindo? Está pedindo para a gente fazer o desenho de uma árvore. Aqui tem o pé de limão. O limoeiro. Qual é a árvore que frutífera que você mais gosta? Qual é? É a árvore que dá laranja? É a laranjeira. É a árvore que dá maçã? A macieira. É a árvore que dá jabuticaba? Jabuticabeira. É a árvore que dá uva? A videira. Qual árvore que vocês mais gostam? Desenhem aqui e escrevam o nome dela. Tá bom? Pode fazer colagem, né? Ou desenhar e pintar bem bonito. Tá bom, turminha? Tira uma foto e manda para a tia Márcia. Só essa página aqui hoje, hein? Não é para fazer mais. Tá bom? Até amanhã. Se Deus quiser. Que amanhã nós vamos para a página número... Se aqui é nove, nós vamos para a página dez. Beijo. Fiquem com Deus e até amanhã.